Hardnet e informática, sabe por que você pode comprar aqui? Até no feriado, final de semana, você não sai daqui o dia inteiro. Olha, você vai encontrar aqui equipamentos em várias configurações, equipamentos de informática com preço especial e configurações, fala uma bem legal. Telegram 266, 32 de RAM, HD 3.2GB, monitor em 14, placa de vídeo 4MB, drive 1.44, Pax Mode em 33.600, multimídia 32, mouse, mousepad, jogo de capas, teclado, estabilizador, 30 horas de internet, duas literaturas, pronta entrega. Garantia 3 anos processador, e-monitor, prezante dos itens 1 ano, Windows 98 original com impostos, com laptop. Perfeito, tudo isso por quanto? Pelo preço à vista de R$ 1.355. E se não quiser à vista? Uma mais seis de R$ 270.06. E pode financiar em até... Dezoito vezes. Muito bem. Essa configuração qual que é? É um Pentium 2.300. A mesma configuração, porém, Pentium 2.300, preço à vista R$ 1.699,00, ou parcelado de uma mais seis de R$ 338,36. Tem outras configurações, aqui você encontra de tudo. Impressoras, tem vários modelos, vamos dar um exemplo da HP. HP 692C, preço à vista R$ 399,00. Tudo isso para você, que é uma loja que não fecha. Segunda, sexta, das 8h30, 20h, sábado, das 9h às 18h, no domingo, das 10h às 16h. Fica na Praça do Karma, aqui no centro de Santo André, fala o endereço... O Dr. Albuquerque Luz, número 104, centro, Praça do Karma. O feriado também está aberto, tá? Informações, é só ligar? 4979-4646, ou 0800-198090. Ardinet Informática.